Mas o que que você tava vendo aí no vídeo? Que tipo de comentário você viu mais ou menos assim? O pessoal falou que tava triste? Olha essa daqui, ó. O Caio, fala que tem uns fiscais batendo de porta em porta, aplicando multa quem tiver pinga em casa. Nossa! E vai ter que jogar tudo fora. Agora é lei seca. Aí o vovó vai entrar em crise, hein? Ai, meu Deus do céu. Aqui, e nós, vovó, você traz muita alegria para nós. Um beijo no coração, um abraço para a vovó, que é muito linda. Um abraço. Olha só. Meu Deus. Tem fãs aí já, então. Abraço, beijo, não igualzinho meus avós. Esse modo de criação que eles tiveram está fazendo falta hoje. Ah, abraço, beijo, não. Igualzinho meus avós. Esse modo de criação que eles tiveram está fazendo falta hoje. Caramba, que emoção do vovô. É um carinho pela família. Na minha opinião, esse foi um dos melhores vídeos até agora. Tadinho do vovô, ele gosta muito de você. Eu fico emocionada com a atitude do vovô. E o vovô passa um trote. O vovô passa um trote nesse neto também, vovô. O que, o que, o que, o que, o que? Isso aí que eu fiz foi tipo um trote, sabe? Então, mas ela está falando para o vovô também passar um trote em você. Isso, é para a gente combinar. Tipo assim, para você falar assim, ó. Olha essa daqui. Caio, você quase me matou de susto. Chorei igual um bebê. Tadinha. Elizabeth Pimentel. Tem umas que falam até de onde que é. Ouvir o voanésio e ouvir a voz da sabedoria. É ouvir a voz da sabedoria. Parabéns, Caio. Abraço. Luzia. Uberlante. A Minas Gerais. Ângela. Cátia. Serafim. Que susto, Caio. Que, 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 que. Tadinho do voanésio. Eu já estava ficando preocupada. Graças a Deus, é brincadeira. Jadir Solar Bolt. Sei lá, que, que. Obrigado. Caio, obrigado. Como é bom esse sentido de família. Abraço no vovô e na vovó. É sabedoria pura esse voanésio. Que, 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 que. Loise Marcelli. O voo é das antigas. Ele não é da geração que dá beijos em homens. Mesmo que seja parente. Que, 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 que. É, o voo nunca deu beijo em homem, vó? Antigamente não dava beijo em homem? Tem alguns pais que dava, mas era pouco. Até o pai no filho não dava beijo. O pai não dava beijo no filho. Tinha os que dava, mas era pouco. Era pouco. Olha que legal, pessoal. Antigamente, Caio, ainda tinha uma mulher, ela falava que se a gente ficar beijando, abraçando o homem do filho, eles ficam com muita confiança com a gente, ficando mal educado. Acha? É. Você acha que tem cabimento? Ô vovô! Ô vovô Nélio. Ô vovô Nélio. Tudo bom? Tudo bem. Senta aí. Mais pra cá aqui, ó. Você não quer almoçar? Você não quer almoçar? Já é 10 horas. Não quer almoçar? Já é 10 horas. Vou pôr o aparelho nele. Ô vovô. Senta aí. Não, vai almoçar. Hoje vai. Essa é boa. Vai ler nos comentários aí, vovô. Nota mil, Caio. Parabéns para o seu avô e avó. Sempre acompanho vocês. É o maior barato. Ki, 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 ki. Viviane, Rafael. Amo vocês. Aluguel por temporada Porto Alegre. Já 10 horas. Muito linda a relação de vocês, Caio. O vovô é um doce de pessoa. Desejo de muito sucesso para você e saúde para o vovô. Caio, meu céu. Me emocionei. Parabéns, do céu, Caio. Aí. Aí, aí. Ai, Caio. No final, chorei, viu? Gente do céu, eu chorei. Eu amo o vovô, Anésio. É muito amor desses dois. Conta pro vovô. Ó. A avó, a avó, tá lendo, ela tá lendo os comentários do vídeo que a gente fez ontem aqui. Eu falando que ia pros Estados Unidos trabalhar lá. Fez o quê? Do vídeo que a gente fez ontem, que eu falei que eu ia trabalhar nos Estados Unidos, a avó tá lendo os comentários. O pessoal falou que começou a chorar. Olha, tem essa aqui, ó. Ai, Caio. No final, eu chorei, viu? A outra aqui. Gente do céu. E eles vão ficar porrecido agora. Eu chorei. Você sabe pra onde que eu vou? A Anésio. É muito amor. Pra onde você vai? Pra Maracangaia. Pra Mutuca. Pra Maracangaia. Vai de a pé? Não, vou de bicicleta. Vamos mudar pra lá. Aí não dá, hein, vô? Eu vou ficar pouco tempo lá. Quanto tempo lá? Tá programado pra pouco tempo. Trinta e cinco anos. Ei, vó. Vê se eu posso, meu avô, ó. Caio, guarda essa preciosidade dentro de uma caixinha. E só divide ele conosco. Ei, que delícia, gente. Olha só. Nossa, me emocionei muito. Tenho muito carinho por vocês. O Senhor Deus abençoe vocês. Eu tô com frio. E amor, o mamãe, ele é muito sábio. Beijos, queridos. Tô com frio. E eu também. Ah, é? É. Mas isso aí... Tem tempo que tá frio, né? Isso aí é a pressão baixa. Você não se alimenta direito. É. É. Pressão baixa. Ah, pronto. Ué, você falou que tá com frio. Ah. O que a gente faz? Ah. Peraí que eu vou fazer pra vocês. Daqueline Lopes. Que ela falou. Ai, que lindo. Não brinca com ele assim, senão, senão, que ele goza o coração do voo não aguentar. Narciso Lucena. Não, esse é o homem. Chorei. Sinceridade. Simplicidade e amor. Que vovô fofo. Amor é tudo na vida. Ai, Caio, você me fez chorar. Quando eu vi o nosso vô dizendo que agora tá tranquilo, sabendo que você não vai deixar ele. Ah, esse vovô com seu neto é uma alegria só. Caio, você é uma joia rara juntamente com seu vovô. Me diverti com esse vídeo e ao mesmo tempo me emocionei. Caio, vovô é, vovô é, vovô quer dizer você. Caio, você é um neto de ouro. Jesus te ama. Ler mais um dele. Seu neto de ouro. Jesus te ama, mãe. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Abraços. Ixi. Olinda Piovesan. Greciane Gonçalves. Amo vovô, saudades do meu. Ai. Se quiser, vai se fazer vídeo? Vamos fazer um vídeo? Ah, vai? Vamos. Eu sei, eu sei que manda. Você não tá cansado? Você não vai almoçar agora? Tem que comer, seu neto. Tem que almoçar um pouquinho. É, o ano que vem eu vou almoçar. Meu Deus do céu, o que eu faço com meu irmão? Aqui tá imitando ele perfeitamente. Perfeitamente. E aqui, meu vovô Tarsi. Vovô. Esse aqui é um moço, hein? Vovô, te amo. Adoro ouvir seus contos. Seu sorriso nos alega. Fica com Deus. José, o mãe do filho. Ai, que coisa mais linda. Estou aqui chorando. Seu avô ama muito você. Vovô, olha aqui. Então, a galera se emocionou bastante. Hã? Olha, nossa, até chorei. Quando o vô falou, ficou tristinho. Vovô, adoro você e a vó. Mas é mulher. Lucélia, Márcia. Ai, você tem um sorriso lindo. Deus abençoe vocês. Olha, vem o elogio. Vovô, vovô, olha aqui. Não, não vai dar pra ler tudo. É muito nos comentários. Olha aqui, tem uma aqui que a pessoa fez. Estou chorando. Natália Fiore diz. Ah, bonitona. Ai, meu Deus. Que vovô mais incrível. Melhor vovô do mundo. Emocionada com a atitude e pensamento dele na hora. Sem pensar, pensou o melhor para o Caio. Eu amo o vovô Anésia. Tadinho, Caio. Chorei aqui. Caio, gosto. Quando o vovô fica com... Calandu. Isso aqui eu não entendi. Cadê? Calandu. Calandu também não sei, não. O vovô, olha aqui. Oi. Assim, não vai dar pra ler tudo. Porque senão o vídeo fica muito longo. Mas a galera... A galera se emocionou, então, com a reação do vovô. Você assistiu o vídeo? Assisti. Só vi você falando com ele que ia... Mas você assistiu inteiro ou não? Não sei se foi inteiro. Sei que você começou a falar que ia trabalhar num lugar, numa firma, não sei o que. Bebebe. Aí depois, quando ele estava aceitando tudo, você falou que ia pros Estados Unidos ficar uns dois anos lá. O véio já ficou meio aborrecido. Queria saber o que é se o vovô fica com o Calandu. Entendi. Se a metade das pessoas tivesse o amor que eles têm, seria muito legal. Que vovó especial. Ô, vô. Ô, vô. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem. O que você tem? O que você tem? Eu não tô bom, cara. Eu não tô... Cara, minha ideia é... Leva ele em uma pescaria. Seria muito legal. É. Olha aqui do Ceará. Do Ceará. Boa noite, seu Anésio. Não sei o que lá, aqui do Ceará. Isso é que é o amor. Deus abençoe. Vovô, você fez eu chorar essa hora. Tadinha Andressa. Que amor lindo esses dois. Minha vida é tão corrida que eu me alegro com os vídeos de vocês. Um momento de distração e alegria. Silvane Gouveia Ribeirão Preto. Eu, meu filho de 15 anos e minha querida, não perdemos um vídeo com a Nézio. É isso aí, pessoal. Vovô e vovó reagindo. Vovô, eu chorei aqui com ele. Vocês são pessoas de luz. Vovô e vovó reagindo aos comentários aí. Ele vai comer. O que ele vai comer? Não quero. Eu gostei do... Só come coisa boa, hein? Eu gostei. Não peço o ozinho. Não, Caio. Esse vozinho nosso, hein? Caraca, Caio. Coitado do vovô. Da nadinha. Uma retação de muito amor. Apareceu esse vídeo por causa que... Por causa aqui, pra mim gostei. Seu vovô não complica. Ele não gosta de beijos. Que emoção. K, 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 Vó. Não é K, 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 K. Ai, eu leio o jeito que eu quero. É K, 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 K. Eita, como eu queria ter um vovô desse. Melhor do mundo. Eu amo vocês. Que amor fruto. O vovô. O vovô. Eu. Tem que almoçar um pouquinho. Eu vou almoçar. Eu vou almoçar. Pessoal, fé com Deus. Filmei pra vocês um pouquinho a avó e o vovô reagindo aqui aos vídeos. Daqui a pouco a gente vai fazer um videozão, hein? Outra trollagem, hein? Pra vocês se divertirem. Tchau, tchau, tchau.